A gente abre essa edição falando da tragédia com o avião da equipe da Chapecoense na Colômbia. Ao menos 76 pessoas morreram e 5 sobreviveram. Segundo informações da imprensa da Colômbia, a aeronave que levava o time da Chapecoense perdeu contato com a torre de controle na madrugada de hoje e caiu ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdoba, em Rio Negro, perto de Medellín. A gerência do aeroporto informou que a aeronave declarou emergência 15 minutos antes de cair. Existe a suspeita de uma pane elétrica. Havia 81 pessoas a bordo do avião. 72 eram passageiros e 9 tripulantes. E o lateral direito do time, Matheus Caramelo, de 22 anos, estava no voo. Ele era da nossa região. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Viviane Santos, que traz mais informações desse terrível, trágico acidente. Bom dia, Vivi. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma história realmente muito triste. Olha, Matheus Caramelo era jogador emprestado do São Paulo e foi confirmado novamente no time da Chapecoense em agosto deste ano. O contrato dele terminaria agora, no fim de 2016. Além desses times, o jogador já tinha passagens pelo Mojimirim e Atlético Goianiense. Ele era lateral direito da Chapecoense e estava no voo, que caiu na Colômbia. Caramelo nasceu em Clementina no dia 30 de agosto de 1994. O lateral tinha dois irmãos. Um, inclusive, é secretário de esportes de Clementina. O outro estuda no Rio Grande do Sul. Os pais dele ainda moram em Clementina. A prefeitura da cidade disse que vai decretar luto no município e que está em contato com o Ministério das Relações Exteriores em Brasília para confirmação das mortes e translado dos corpos. Uma história muito triste, eu volto a dizer, Jéssica. E ficam os nossos sentimentos a todos os familiares que perderam algum parente nessa tragédia. Voltamos com você. Com certeza, Vivi. Realmente foi uma tragédia. E a gente fica aí dando os pêsames e se lamentando por esse episódio, esse caso aí que marcou todo o Brasil hoje. Muito obrigada pelas informações. E quem também estava neste voo é o empresário e narrador esportivo rio-pretense Deva Pascovich. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo em Rio Preto e traz mais informações para a gente. Vamos ver se a Melissa já está aqui no ponto para falar com a gente. Ainda não, então não tem problema, a gente volta então daqui a pouquinho para ela dar essa informação, tá bom? Bom, ela está aqui? Isso, então vamos lá. Melissa, bom dia. Traz mais informações para a gente desse caso. Olá, Jéssica. Bom dia a você, bom dia a todos. Realmente uma tragédia que chocou a todos nós, não é? Logo nas primeiras horas da manhã. Não tem como não se colocar no lugar desses familiares, não é? A gente segue aqui falando que o país e nós jornalistas estamos bastante tristes e comovidos com o que aconteceu. A perda não só de vários jogadores, como também de colegas de imprensa. Infelizmente, o narrador esportivo e empresário rio-pretense, Deva Ir Pascovich, estava no avião que caiu na Colômbia. O que a gente sabe é que autoridades colombianas confirmaram até agora 76 mortes e o nome do empresário não consta da lista de sobreviventes. Pascovich mora em Rio Preto, tem duas filhas e nasceu em Monte Aprazível. Ele passou por várias emissoras, entre elas CBN, Sport TV, BFC e agora Fox Sports. Além disso, comanda a CBN Rio Preto, onde tem sociedade com o vice-prefeito de Potirendaba, José Luiz Franzotti. Agora pela manhã, o empresário emitiu uma nota, lamentando a morte do amigo e empresário e diz que perdeu um excelente profissional e um grande amigo. Outra confirmação é do jogador Sérgio Manuel Barbosa, de 27 anos, que era volante da Chapecoense. O jogador tinha sido contratado este ano. Sérgio Manuel, como era conhecido, começou a carreira pelo Atlético de Arassatuba em 2009, passou pelo Rio Preto em 2011, pelo Mirassol em 2012. Durante toda a manhã, nós tentamos falar com alguém da família de Deva Ir, mas não conseguimos contato. A gente vai continuar acompanhando todas as notícias dessa tragédia e volta a qualquer momento com novas informações. Voltamos com você, Jéssica. Obrigada, Melissa, e um ótimo dia de trabalho. Jéssica. Jéssica.